Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, mais uma desse dia louco aí. O Tottenham finalmente contrata o Dejeri Dispenser depois de uma longa negociação. Acho que já tem mais de mês que o Tottenham tá aí, vai e volta com o Middlesbrough, né, pra contratar o Ala pela direita aí. E te vão falar do Conte, que eu tava vendo uns jornalistas falando do Conte, que talvez ele esteja mandando um recado. Não é talvez não, brother. Ele tá mandando um recado, que a gente vai competir, que a gente vai brigar pelo título. O Tottenham não é um dos favoritos. Os dois favoritos ainda continuam sendo o Liverpool e o Manchester City. Mas o Conte quer, ele quer mandar um recado que pelo menos a gente vai competir. A gente vai competir de igual pra igual. A gente vai brigar por taças. E, cara, tudo que o Conte quer é isso. Que os jogadores dele compitam, entram dentro de campo pra competir mesmo, pra dar vida, pra uma mentalidade mesmo dele, como ele fala e a mentalidade. Venceu, morrer. Se o Conte pudesse tatuar alguma frase no corpo seria Venceu, morrer. E isso, Antônio Conte, cara, é como eu sempre falo pro menino. Bem-vindo ao mundo do Antônio Conte. Você, torcedor do Tottenham, que tá vindo, que tá vendo esse vídeo, cara, esse é o Antônio Conte. Loucura, mandar recado. Porque, cara, tudo que o Conte faz, faz ou fala, ele tá mandando um recado. Ele não dá ponto sem nó. Belezinha? A gente vai falar sobre isso já já. Tem um vídeo, vamos falar primeiro do Spencer aqui. Garoto aí de 21 anos, ala pela direita. Esse aqui, obviamente, deve quebrar um gado de lateral, mas ele realmente jogou muito como ala, né, pelo Middlesbrough. Na Championship jogou muito bem, deixou... Eu não vi ele, vi dois, três jogos dele. Vocês me conhecem aqui no canal, falam mais de jogador que eu tenho muita certeza que eu vi. Cara, vamos dar os detalhes, né? Tottenham tá pronto pra completar a contratação do Spencer. Confirmado, ele vai assinar um contrato de cinco anos. Os exames médicos já foram já feitos, né, ó. Ele vai assinar um contrato e, tipo, já realizou os exames médicos. O valor vai ser 12,5 milhões de libras garantidos. 13, 14 milhões de euros. Mais a de 11, que o total... O pacote total pode elevar pra um pouco abaixo de 20 milhões de libras. 23 milhões de euros. É o valor aqui. Cara, esse é o Fabio Paratete, né? Bagunça ali, bagunça acolá e consegue o valor que ele quer, né? Esse é o Fabio Paratete, né? Aqui alguns números dele, né, ó. Em duelos, dribles tentados, né? E dribles completados, ele foi o primeiro na Championship. Você vê vídeos dele? Obviamente, esses vídeos de highlights, eu não confio não, velho. Quem confia em vídeos de highlights... Cuidado, irmão. Ele realmente parece o quê? Ele tem um boost. Além de ser... Uma coisa é você ser rápida. Rápido. Outra coisa é você ter aquele boost. Aquele nitro a mais. Ele parece ser muito bom tecnicamente. Ele tem um controle de bola. Em velocidade muito legal. Defensivamente, isso é mais bem nos jogos, pra gente ter uma noção de como ele é, né? Obviamente, esses alas ou laterais mais jovens, eles demoram a criar uma maturidade defensiva. Eles demoram, porque, cara, marcar é uma arte, né? Como eu sempre falo, marcar é uma arte. Esses jovens laterais, vamos lembrar o que era o Arnold marcando dois anos, dois anos e meio atrás? Era troz. Ele sofria muito. Hoje ele melhorou bastante, né? Se for comparar, é aquela coisa. Às vezes, a tendência do Arnold é, com o passar do tempo, experiência, ter ele melhorando. Como é o Spencer também, né? Um ala pela direita. Agora, o Conte tem duas armas aí. Vamos ver quem que pode sair. Sei lá, um Dorrit pode sair. Ou o Emerson Royal pode sair. Ou se conta com eles ainda, né? O Conte nem sabe como é que fica aí, né? Então, o Spencer aí, contratado, ala pela direita. Esse aqui é um nome que o Conte parece que ele viu bastante na Championship e pediu bastante, né? Fala aqui o Dan... Que o Patrick, que o do Injustice, que o Antônio Conte ainda quer um ataque criativo, né? Um atacante criativo. No último vídeo do Tottenham, eu falei que o Tottenham ainda procurava dois a três jogadores. Eu citei esse ala pela direita, contratado agora. Esse atacante aí, mais criativo. O terceiro, eu achei que seria zagueiro. Zagueiro ou... Eu acho que é zagueiro. Eu acho que é zagueiro, né? Porque, cara... Só que, tipo assim, um nome que eu pensei logo de cara, que é um nome que o Tottenham já namora há muitos anos, seria o Madison, do Leicester. Mas é caro. Cairia muito bem, mas é caro. O Elick sentia esse perfil, mas o Tottenham nunca demonstrou... Teve interesse, teve conversas, mas nunca fez uma proposta, né? É difícil pensar, porque, cara... Esse meio campista criativo, ele tem que ser... Esse meio campista tem que ser o criativo e ele tem que ser o jogador do perfil que o Antônio Conte gosta. Ou seja, competitivo, intensidade, entendeu? Pegada. Muito... Porque no Tottenham tem esse perfil. Tem Belé, Endon Belé e o Los Celso. Mas a gente não tem aquela gana, aquela intensidade, o Antônio Conteana. Por isso que tá na lista de dispensa. Nem viajado pro time na pré-temporada na Coreia, né? O Los Celso e o Endon Belé. Então, cara... É um perfil complicado esse pro Tottenham. Vamos ver aí se surge algum nome. O Madison, do Leicester, eu acho que cairia... Muito bem, né? Aí surgiu aqui pelo RMC Sport um interesse pelo DPEI. Eu, sendo bem sincero, não boto muita fé não, né? Mas aquela coisa, depois que eles venderam o Berguin, o DPEI tem um perfil meio em Berguin, né? Não sei se o Conte gostaria de contar com o DPEI. Eu acho que qualquer 20 milhões de euros, ou 15 ou 20, você tira ele do Barcelona, né? Cara, Antônio Conte. Olha isso aqui, ó. Esse aqui foi o Matt Dorrit falando da pré-temporada... O treinamento do Conte na pré-temporada, né? Eu tinha feito o último vídeo, né? Falando que o Conte tá insano na pré-temporada. E no primeiro treino lá, os caras estavam passando mal, vomitando, com dificuldade de respirar. O negócio tava ruim. Ele tava morrendo os caras pra correr, pra suar mesmo, né? Aí o Dorrit tortura sua mente. O treinamento do Conte na pré-temporada, né? Essa carinha aqui de assassino, né? Aí eu tava vendo esse debate aqui do The Athletic, né? Eu vou traduzindo aqui pra vocês, mas aí eu vou comentando. Vamos lá, ó. Ele fala que é a discussão que a gente tá tendo lá na pré-temporada do Tottenham, né? Que esse negócio aí de jogador passando mal, se o quê, que muita coisa é performance, é tipo atuação, né? Tipo assim, eles tão debatendo se é um pouco de performance. Aí ele fala, a gente sabe que o Conte, né? Trabalha os caras, bota os caras pra correr, né? Bem difícil, incredibly hard, né? Bem duro. Ele fala, mas o Conte sabe que os olhos do mundo estão assistindo isso. E meu amigo, ele sabe mesmo. Outra coisa, não tem debatinho que há, que sei o que lá e tal, que há, é performance. Não, meu irmão, ele tá botando os caras pra correr, porque ele realmente, ele tá mandando o recado. O Conte é o cara que tudo que ele fala, ele faz, ele manda o recado. Lembra na temporada passada que eu acho que eles empataram com o Burley, ou perderam pra algum time aí, mais ou menos, e ele chegou na coletiva, na entrevista pós-jogo, né? E falou, ah, talvez eu não seja um treinador tão bom, ah, talvez eu não seja suficiente pra esse time. Pra justamente, cara, pra acender o fogo dos caras. Pra realmente, cara, e tipo assim, pressão por contratação. Tanto que ele termina a temporada, cumpre o objetivo, que era top 4, e mesmo assim ainda tinha dúvida do futuro dele. O que convenceu? O projeto, a injeção, né? que o Daniel Leive fez de 150 milhões de libras pra contratar. E as contratações aí, Perisic, ele que pediu, totalmente fora do perfil do Tottenham, né? O Tottenham gosta de jogadores jovens e tudo mais. Dá dois anos de contato pro Perisic, de 33 anos. Charleston, agora o Spencer. Foster, goleiro reserva, que ele pediu. Né? Bissuma. Né? Então, cara, é isso, velho. É isso, Antônio Conte. A parte é mandar uma mensagem. Não é parte, não, velho. É inteiramente mandar uma mensagem. A gente quer competir. Meu amigo, isso é Antônio Conte. Como sempre falo pros torcedores do Tottenham, que me conhecem e falam comigo, bem-vindo ao mundo de Antônio Conte. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.